Então responda, Eliseu. Onde estão escondidos os profetas? Na série Jezabel, Obadias questiona Isaac sobre o paradeiro de Jezabel, descobrindo que ela está envolvida em um ritual fenício. Baroque brinca com bonecos de barro, enquanto Keyla sorri ao observá-lo. Barzilai limpa sua espada e Dido oferece seus cuidados para seus ferimentos. Acabe descontente e recebe a notícia de que Jezabel está participando de um ritual abaal. Obadias, em oração, pede ao Senhor que toque o coração do rei. Hannibal, Ibi, Sidonio e Ada cercam Eliseu na planície, surpreendendo-se ao constatar que é Eliseu, não Elias. Hannibal exige o paradeiro de Elias, mas Eliseu nega conhecimento. Um soco de Hannibal derruba Eliseu, que é amarrado por Sidonio. Hannibal ordena que o levem ao palácio. Tadeu e Safate encontram Elias abraçando-o. Aisha pede permissão a Acabe para visitar Joana na casa de Barzilai. Finéas informa a Acabe sobre a presença do profeta Baltazar em Samaria. E Acabe ordena que o tragam. Eliseu é levado até Acabe, que pressiona para que revele o paradeiro de Elias. Saulo informa que Jezabel se recusa a comparecer à sala do trono. Acabe pressiona Eliseu a confessar onde estão os outros profetas. E aí E aí Aощudo